Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? Isso mesmo, vocês estão hoje no story de pijama na quarentena, como diz o outro. E hoje, no Stories da Minha Vida, é no caso no sábado, porque não deu pra postar esse vídeo na sexta, então irá no sábado. E hoje eu vou contar a divertida história minha e de Francielle, Martins, esta lindeza em histórias da minha vida, que na verdade é a história da nossa vida, a gente conseguindo algo em gel no supermercado. Quando, desde que começou essa epidemia, pandemia né, não é epidemia, é pandemia do coronavírus, está rolando muitas coisas por aí, produtos faltando, fora outras coisas, porque as pessoas vão guardando comida e estocando em casa. Então, alguns produtos sobem, como o álcool em gel, que aumentou cerca de 70%, porque aqui em Franális, na minha mora, em Santa Catarina, a gente encontrava o álcool em gel, encontrava por 5, 6 reais e tem que perder logo aqui, maldito que eu matei, mas voltando ao assunto, a gente comprava o álcool em gel por 5, 6, no máximo 10 reais, se pagava o álcool em gel. E atualmente a gente está pagando o álcool em gel 20 conto, pra vocês verem a noção do tempo, mas se tu procurar mais além, tem gente faturando em cima das costas dos trouxas. E tem álcool em gel sendo vendido por 43,50, foi o caso de um álcool em gel vendido em um supermercado aqui da região. Então, eu te digo, a gente foi se envolver nessa divertida história. E, aliás, disso, a gente vai contar como a gente conseguiu encontrar o álcool em gel. E também a gente vai contar quem a gente encontrou nos famosos do passado. Então, esse é o vídeo de hoje. Já deixa o like, inscreve no canal e compartilha pra geral. Então, eu vou contar a minha versão do que aconteceu, do que eu fiz sabendo lá da Francielle, na minha parte também. O que vai acontecer? Tipo assim, eu acordei de manhã sendo bela, bonito, formosa, lá na minha casinha, e recebi uma mensagem da Francielle. Na verdade, eu vi uma mensagem, uma foto que ela tinha postado, indo no supermercado, aonde eu fui um dia antes comprar mantimentos também. Só que não destocar, né, gente? E eu já sabia que tava lotado, e aí eu perguntei pra ela, tá, Isaí? Aí ela falou, não, eu não tô aqui. E ela me contou que eu andava ali, porque ela estava esperando lá de fora, com a fila enorme pra ir comprar coisa, a quantidade da pessoa e tal. Então, tipo, se as pessoas deviam ficar em casa, elas ficavam indo, saindo de casa, indo para o mercado. Ficar aglomerada junto com as outras que o certo não era isso, né, gente? Mas tudo bem, tava tendo fila pra entrar ali no mercado. Aí o que aconteceu? A partir desse momento, como é que eu vou dizer pra vocês? A partir desse momento, a nossa queridíssima Francielle, que eu mando mensagem pra ela perguntando, ela não é o mercado, aonde um dia antes eu fui. Ela falou pra mim, não, eu não estou aqui. Eu saí daqui e fui pro outro mercado, aonde eu saberia, porque alguém informou que ia chegar o álcool em gelo. E aí a gente tava atrás desse álcool em gelo. Eu comentei com ela que eu também queria comprar. Aí eu perguntei, será quantas quantidades pode levar e qual é o preço dele? Né, porque eu não tinha nenhum líquido e não tinha nem o gel. Então, tipo, eu tava desse preparado pra qualquer coisa. Mas sabão antes tinha, então sabão antes lavavam geralmente todos os dias, né, óbvio. E a gente foi atrás desse produto. Aí, ao encontrar o produto, foi uma coisa mais liberada. A Francielle, ela saiu de manhã cedo, em torno ali de umas 10 horas e foi pro mercado. Ali do mercado, ela foi pro outro mercado, onde a gente encontrava o álcool em gelo. Só que a moça do mercado falou, o álcool em gelo vai chegar a 1 hora da tarde. E isso já eram quase, tipo, eram umas 10 e meia, quase 11 horas. Vamos lá, vamos supor assim que ela chegou umas 11 horas por aí no mercado. E aí, eu falando com ela, né, eu falei assim, ó, tô indo pra aí agora. Peguei o Uber e fui. Na minha intenção era encontrar uma alfa de gelo que tá se precavendo dentro de casa. Caso eu saísse de casa, eu levasse um pouco pra esterilizar as mãos. Porque nem máscara e nem louva se encontrava mais pela região. E não se encontra, na verdade, porque os negócios tão só piorando. De vez em algum momento ajudar, tá só piorando, né? Aí, o que aconteceu? Ah, gente, aí eu encontrei ela lá, já mandei uma mensagem pra ela. Cheguei no mercado, mandei uma mensagem pra ela. Onde é que tu tá? Tu na sessão dos ovos de Páscoa. E ela me viu e, tipo, eu não vi ela. Aí, eu fui encontrar ela. Aí, encontrei ela de boa, ficamos conversando lá. E isso foi. E a conversa foi, 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 foi. E a gente conversando, era duas horas pra... É umas duas e pouco, quase três horas. E o Alkinjão tinha chegado. E a gente viu o pessoal descarregando, descarregando outras coisas. E nada do Alkinjão. E a gente tava ali. E a França disse, eu só vou sair daqui quando o Alkinjão chegar. Porque era uma prioridade pra gente ter nas nossas casas, que a gente não tinha. E aí, a gente foi atrás disso. E a gente, né, tava ali pra antes. E tipo, o mercado fechava às 10 e já eram duas horas da tarde. Sabendo que ela chegou às 10 e pouco, quase às 11 horas da manhã. Mas tudo bem. E ficou, e ficou, e ficou, e ficou, ficando conversando, conversando. Eu falei assim, nossa, tá muito demorado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, gente do céu. Vou te dizer. Do nada, eu reparo numa pessoa. Do nada, assim, no canto. A pessoa era nada mais, nada menos que a Natália do BBB. Aí eu falei assim, Franciele. Aquela lá, é a Natália do BBB. Ela olhou pra mim assim, quem, quem, quem. Eu falei, é aquela lá. Aí quando ela foi olhar, a Natália virou descosta. Descosta. E aí não deu pra ver. Aí ela ficou pensando. Aí a mulher veio, deu a volta. É ela mesmo, não sei o que. A Fran disse pra mim, né. E a gente, a gente foi conversando da gente, né. Aí eu falei assim, dá vontade de pedir tirar foto, né. Pra ter aquele momento registrado, coisa e tal. Aí ficou isso, né. Morreu o assunto e continuamos esperando o Alkigel. Eram as três e pouco, três horas, três e pouquinho por aí. Que o cara passou por a gente e passou assim, ó. O Alkigel tá vindo aí. Porque até então o povo tava passando pela gente. E tipo, olhava com uma cara feia. Já tava achando que a gente ou ia roubar o mercado. Ou ia fazer propaganda pro mercado. Duas ou uma. E a gente esperando, esperando. Tô esperando, esperando. E nada, né. Aí nós pegamos. E ficamos bem de boa, né. Esperando. Aí. Assim, encontrei uma. Eu encontrei uma senhorinha também. Que eu conheci, assim. Não precisa citar nós. E a gente conversando assim, né. Ai, vai chegar, né. Eu tô aqui desde mais cedo. Não sei o que, né. Aí a gente esperando, né. Ai, foi alomeirando aquele povo, gente. Onde o cara falou. Onde queria descarregar. A gente ficou assim, meu Deus. Vai chegar, não vai ter pra gente. O cara descarregou. Nessa que ele descarregou. A gente foi todo mundo junto. Incluído. Em cima disso, né. Numa dessas eu só fiz assim, ó. Francélio, vem. Eu peguei uma caixa. E fui pro corredor. Óbvio que eu não ia levar uma caixa, né, gente. O que aconteceu? Eu peguei a quantidade que eu queria. Tirei. E o restante eu coloquei de volta. E assim foi. E eu e a Francélio me deram os bebês. Porque como era eu e a Francélio que ia pegar, tinha uma quantidade de limites também que era pra levar. De álcool em gel. E eu levei também o líquido que tinha. Já aproveitei e comprei o líquido e comprei o gel. Mas uma quantidade pequena pra não comprar uma quantidade grande. Pra também não estocar pra ter outras pessoas comprarem. Mas teve gente que reclamou. Que ia chamar o Procon. Que ia chamar isso. Porque tava 20 reais o vidro de álcool em gel. E eles explicaram que eles pagaram 11 e pouco. E blá 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 blá. E foi isso, entendeu. Basicamente, tipo, 11 e pouco eles pagaram. Porque eles tiveram que buscar no Rio Grande do Sul. Entendeu. Por isso que tava custando nesse valor. Aí nessa a gente conversando, param com... Devolvendo os álcool em gel. Né. Os que sobraram da caixa. Porque, tipo, a gente não ia pegar uma caixa de 12 unidades. Sendo que são as duas pessoas que tavam pra pegar a quantidade que a gente queria. Mas não era a caixa inteira. A gente devolveu a caixa. Com os produtos que tavam devolvidos. E a gente ficou pulindo no mercado. Esperando outras colegas nossas. Outras amigas. E... Ali, o que aconteceu? Ela passou de novo. A Natália do Big Brother. Se eu não me engano, ela é do 7 ou do 8 ou do 10. Alguma coisinha. Eu sei que ela participou uma vez. E outra vez ela participou... Né. Uma era a original dela. E a outra ela participou. E aí a Fran falou assim. Vamos lá bater foto com ela. Não sei o que. Então eu falei assim. Vamos, então. Então vamos. Ela foi na frente. E eu fui atrás. Aí ela veio pra mim e veio assim. Mas tu pede? Eu falei assim. Então pode deixar. Não vou pedir mais não. Vou ficar aqui mesmo. Esperando as nossas amigas e colegas salvo vindo. E basicamente foi isso. Tipo. A quantidade e a dificuldade de encontrar um alvijão. Tá? Complicado. Né, gente? Então vamos se cuidar. E basicamente essa foi a história da minha vida. Conhecendo a Natália do... Bebebe. A ex-bebebe Natália. E a procura do álcool em gel. Vim de conto. É terrível. Mas basicamente foi isso. É tipo. Eu comprei mesmo. Pra ter uma garantia. Tipo. Eu tenho em casa pra... Né. Se acontecer alguma coisa. Tipo. De precaver. Entendeu? E basicamente é isso, gente. Então se vocês gostaram do histórico da minha vida de hoje. Nesse final de semana maravilhoso sábado. Você deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta pra geral. Compartilha também. Um grande beijo. Se inscreve no canal. E tchau. Até o próximo histórico da minha vida. Tchau.